Olá, para quem não me conhece, eu sou Las Bibas from Vizcaia e eu estou aqui apresentando o seu, o meu, o nosso, só música babado. Pois é, o nome já diz tudo, gente. Esse programa eu só vou trazer música boa para você, ou seja, vou garimpar do que eu tenho ouvido por aí e trazer para aqui. Pode ser pop, indie, no disco, sinte pop, dance, bate cabelo, tribal, tech house, no disco orgânico, instrumental, whatever. A gente está aqui só para ouvir a música babado. Então, antes de a gente começar esse vídeo, vamos compartilhar o vídeo com as amigas, claro, mandar pá, 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 em todas as redes sociais. Vamos aqui, ligar o sininho para ativar a notificação, se inscrever no canal, porque é importante, né? E todos os links que eu falar vão estar aqui no campo da descrição do vídeo, ok? Então, vamos começar o Só Música Babado. Então, gente, a nossa primeira dica de hoje é o S.J. Lewis. Ele é britânico, o fofo, tem 26 anos, fez um disco chamado Time, incrível, cheio de hits e participações e feitos mega hypados, Neely Rodgers, Rob e por aí vai. Se joga. Eu vou deixar aqui para vocês a minha melhor, a minha favorita, claro, a minha música mais babadeira desse álbum que ele lançou. A nossa favorita do disco é Back to Earth. Ele lançou o primeiro single dele, Shiva, em 2015. E ele também co-escreveu e co-produziu Alucinate da Dua Lipa, ou seja, é babado. Manas, a minha segunda dica para vocês é o meu projeto Paralelo Beside, que a gente tem que cortar o peixe, trazer um pouco da carne para cá também, né? Pouca gente conhece que eu tenho um projeto paralelo, com a pegada mais eletrônica, mais indie, synth pop, blá, 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 blá. Então, semana passada, o Vizcaya, junto com a cantora inglesa Julie Hickley, lançaram o single Superstar, que simplesmente é um cover delicioso. Dá um tempo low ppm, muito fino, bem comercial para você ouvir na fila do pão, para você ouvir fazendo faxina, para você ouvir com o boy, para você ouvir com a girl, para você ouvir com todo mundo. Porque aí ficou muito chique. Aquela música que perde já uma taça, já perde um bygone na mão, assim fica tremendo, a mão fica nervosa quando você toca Superstar. Muito chique, Julie com aquela voz melancólica, uma voz de sereia. Por sinal, o apelido dela era Siren no passado, daí você já tira o babá. Superstar era um cover do The Carpeters, que o Sonic Youth, que é uma banda de rock também, já tinha regravado, e mais um monte de gente. Então, a gente resolveu fazer um cover totalmente diferentão e ficou maravilhoso. Confere o resultado aí, tá bom? E a nossa terceira dica é o single novo da Shy Girl, Tasty, que eu vou ter que ler no computador, porque é tanta informação sobre a gata que eu não vou conseguir ler. Peraí, dá licença. Ela é DJ, ela é cantora, compositora e cofundadora da gravadora e coletiva Nooks. Pois é, Tasty, gente, é deliciosa. Ela tem uma pegada house, um pianão orgânico, tem uma pegada meia drum bass, tem uma coisa de retrô que ficou muito legal no resultado, tá? Super dançante, super animada, super up. A nossa quarta dica de hoje é uma dica house, pistão, que pode ser bate-cabelo também, né? Sendo que um bate-cabelo mais fino. É uma coisa que lembra muito o Peter Howe Wolfe, naqueles tempos auros, né? 27 Street People. É isso mesmo, gente? Deixa eu até conferir. Isso. 27 Street People é o projeto do DJ e produtor Nick Harvey, lá da Áustria. E ele lançou o próprio selo dele, porque ele não é obrigado, né? O primeiro single já tá por aí, já tá no quinto ou sexto single do lançamento da gravadora, mas o primeiro, Work That, é muito bom, muito foda. Me lembra muito daqueles tempos antigos, Roxy de Nova York, é muito underground. E essa é a proposta da gravadora do Nick. Ele quer uma coisa chique e fina pro house que migrou e desceu ladeira abaixo, né? O remix do Seth Brizzy é minha favorita e tá no meu pendrive. A nossa quinta dica, claro, tinha que ser eu mesma, Las Bibas Fanoviskaya, porque tem gente que pode estar vendo esse vídeo e ainda não escutou o meu álbum novo, Europa em Peso, Todas as Trans Finíssimas, que é um álbum manifesto, onde eu peguei 12 memes ou mais até. Mas o meu destaque aqui vai pra quinta faixa desse álbum, Não Se Dorme Na Europa. Opa, Feature e Tia Suzette. Suzette, um beijo, meu amor. Essa faixa é house pura, uma mescla quase beirando o EDM. Ficou muito legal, é muito catch, é muito grudenta a faixa. Você não para de falar bobinha, Não Se Dorme Na Europa durante duas semanas, tá? Lembrando que já tinha lançado o Buena Cera com a Catuxa Close e a Natasha Simonini. Estávamos trabalhando já o Não Se Dorme Na Europa e, bum, já veio o álbum, que conta uma história e é muito legal. Se você puder, escuta o álbum do começo ao fim, naquela sequência, e tem uma história, apesar de toda a graça, de todo o paranauê do álbum, o álbum tem uma história séria por trás e não deixa de ser um álbum manifesto. A nossa sexta dica de hoje é um flashback, mas aqui é um flashback eterno, é aquele eterno hashtag TBT, The Past Mode, né? Get The Balance Right, 1983. Mas essa música é engraçada, ela só foi single, ela não está em nenhum álbum. Era pra estar no Construction Time Again, mas ela não entrou. Quando eles relançaram o álbum, remasterizado com os bônus, aí sim ela entrou, inclusive com remixes. Eu amo essa faixa do The Past Mode. Get The Balance Right. Escuta porque ela segue a atualíssima, a versão original. E aqui a gente sempre vai trazer um flashback de bandas famosas, mas não necessariamente aquela coisa muito óbvia que todo mundo conhece. A gente quer trazer aqui só música babado, mas quer trazer também informação pra você. A nossa sétima dica é o remix novo 2021, mas que foi feito ano passado, 2020, da Ultranatê Free. Free é um hit, atemporal, que vai tocar até o fim do universo. Não tem como, porque a música é maravilhosa. A Ultranatê pode. Lembrando que a Ultranatê hoje é uma DJ chiquezima, que toca um house mega fino. E é incrível. Cata algum set dela na internet, tá bom? O Retrotec World, Pride, Atem, blá, 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 blá. É o melhor remix desses remixes do single de Free 2021, que eu vou deixar o link aqui pra vocês, claro. Lembrando que Free foi número um da Billboard em 1997, se eu não me engano. Vou dar uma filada, tá? Certo, gata. A gata toma fosfosol e ela acertou. Free é de 1997, número um na Billboard e varreu o mundo afora. A minha oitava dica é mais loira do que eu. Ana Clave, direto de Berlim. A minha amiga tava meio parada no hiato depois da maternidade, todo aquele lance que acontece com mulher, né? Ana Clave, ou Sandra Bione, ou Roxy Bione, é daqui de Recife, melhor, de Olinda, né? A cidade do lado. Mas ela já mora na Alemanha há mais de 200 anos. É praticamente alemã, a cara de alemã, fala alemão e fodeu, né? Em 2006, ela se jogou num projeto de Electro, chamado Roxy Bione & Cock, onde ela lançou um CD. E o destaque desse CD é um cover que ela fez de Shibop, da Cyndi Lau. A Ana Clave tá com um single novo, Energy, uma pegada house e raiz, bem legal. Aquela coisa super descolada pra você curtir. É uma dica quentíssima, tá, gente? A nossa nona dica de hoje é um TBT que voltou pra atualidade. Crystal Waters 100% Pure Love é um clássico de 1994. Mas o que que aconteceu? Colocaram no RuPaul Drag Race, na Season 13, que tá passando agora. Colocaram num lip sync barbadeiro da Denali com a Camorra, que é de Detroit. Tocaram Crystal Waters e Crystal Waters viralizou. E semana retrasada, ela foi batendo o número 9 do chart de dance da Billboard. 94 pra 2021, aí já vão lá uns tantos anos, né? Mas é o que eu falo, música boa não morre. Ela só tá adormecida, ela só tá esquecida. A música, quando ela é bem feita e boa, ela segue atual até hoje. E essa música da Crystal Waters é calcinha no chão. Dica boa pra você. E vai na original, esquece os remixes. A nossa décima e última dica de hoje é nacional, é brazuca. A Adriana Calcanhoto lançou em dezembro um EP de remix numa pegada totalmente diferente. Eu vou dar meu destaque, vou deixar aqui pra vocês o remix de cantada. Porque ele é mais house, ele é mais verão. Ele é mais assim, bota o fone no ouvido. Sai na rua cantando como se tivesse um comercial de margarina transgênero. Que vai ser tudo. Remix século XXI da Adriana Calcanhoto. São seis remixes incríveis. E vale a pena conferir e prestigiar a nossa produção nacional. Tem muita coisa, muita loucurinha eletrônica brasileira muito boa. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro. Só a música babado. As minhas diquinhas pra vocês. O que eu escuto na minha radiolinha de ficha. No meu Walkman, no meu iPod. No meu Walkman Sony de fita, cassete. No meu mini disc. Eu escuto no Spotify também. E eu já preparei essa playlist. Deixei aqui prontinha pra vocês de presente. Pode ser que você goste de um, não goste de outro. Eu tenho certeza que de alguma coisa você vai gostar. E tem gosto pra todo mundo, né? Aceita sugestões. Deixa tuas sugestões aqui nos comentários do vídeo. Aqui no YouTube. Tá? Não precisa mandar meu e-mail. Deixa a sugestão aqui. Se você quiser que eu traga alguma coisa pra você. Ou queira que eu conheça. Pra compartilhar com a galera, né? Comparte o vídeo. Se inscreve no canal. Vamos bater uma meta bem babado esse ano. Entendeu? Eu quero virar blogueirinha mesmo. Porque eu acho que eu tenho tendência de virar uma blogueirinha. Bem babadeira. E de música. Espero vocês então na próxima quarta-feira. Toda quarta-feira agora vamos ter só a música babado aqui. Pronto e mastigadinho pra vocês. Um beijo. Pronto e mastigadinho pra vocês.